Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem vindos ao canal e hoje a gente traz para testes mais um antivírus mobile, dessa vez a gente vai trazer o Kaspersky. O Kaspersky aqui deu mais um pouco de trabalho do que os outros antivírus para testar, pois ele não funciona em máquina virtual quando você vai lá na loja de aplicativos e procura por ele e ele nem aparece quando você está utilizando uma máquina virtual. Então estou tendo que utilizar um dispositivo real, tive que desinstalar todos os aplicativos aqui do meu dispositivo e fazer a remoção de tudo, aplicativos de banco, tudo que eu tinha importante para testar o Kaspersky para vocês. Então pessoal, só essa trabalheira aí que eu tive para testar o Kaspersky, para trazer o teste do Kaspersky aqui para vocês, já vale a inscrição, já vale o like, então vamos dar essa força aí. Então vamos lá, vamos começar aqui a verificação. A gente instalou aqui nos dispositivos os mesmos vírus nos aplicativos infectados dos outros testes. A gente pode olhar aqui nos aplicativos instalados e verificar todos. O Ambev rastreio da caixa, empréstimo Verify, GPS, Nubank, Pix Invest, Serasa, Softbank, SP Investimentos, WhatsApp, então todos esses aplicativos estão infectados. Vamos abrir o Kaspersky para a gente começar a verificação. Já configurei algumas coisas aqui no Kaspersky, a questão que ele pede para verificar as partes dos dispositivos, então ele está nessa tela aqui já pedindo para fazer a primeira verificação do dispositivo que é o que a gente vai fazer. Vamos colocar aqui para verificar. Já iniciou aqui a verificação. Já está encontrando algumas ameaças. Encontrou aqui o Serasa. Vamos desinstalar. para 80 horas, caixa.gov, Nubank, GPS, também control. Vamos colocar aqui para desinstalar. Já está dando alguns erros ao desinstalar aqui. Vamos ver no final, qual, quais realmente foram desinstalados. Ambev rastreio. Olha aqui o Google Service foi encontrado. MetaMask, WhatsApp infectado, também está aqui na listagem. Pix Invest. Pronto, o Kaspersky disse que verificou tudo, mas encontrou alguns espaços desprotegidos. Beleza, ele está querendo que eu coloque o Kaspersky aqui em uma explosão aqui para economia de bateria. Para que o Kaspersky tenha plenos poderes aqui no dispositivo. Ele ainda está pedindo para escolher algumas coisas aqui. O dispositivo está meio lento. Estou sentindo uma lentidão aqui no dispositivo. E está 30 horas, ele está pedindo para escolher. Beleza, ele terminou todos. Está dizendo que está protegido. Os homens vão ficar mais uma vez aqui. Vamos dar uma verificação rápida. Não encontrou nenhuma ameaça. Beleza, vamos fechar. Agora vamos verificar novamente e botar verificação completa. A gente tem uma pasta que tem vários arquivos infectados. Vamos ver se ele escaneia essa pasta para identificar alguma coisa. Pronto, o Kaspersky já terminou. Não encontrou mais nada. Vamos verificar como é que está o nosso sistema. Pronto, inicialmente aqui a gente não vê nenhum aplicativo dos que estavam infectados. Esse Let's View que está aqui, ele é um aplicativo que eu instalei para gravar a tela do celular. Então ele não é vírus. Vamos olhar aqui nas configurações. Vamos olhar aqui todos os aplicativos instalados. Por enquanto nenhum. Infecção por aqui. Pelo menos uns aplicativos com a Kaspersky que conseguiu remover todos. Conseguiu identificar todos. Vamos olhar aqui nossa pasta de arquivos. Então aqui na nossa pasta de arquivos ficou apenas um. Ficou a Kaspersky que não identificou ele como vírus. Então aí ficou apenas um aplicativo. Ele desinstalou todos os outros e ficou apenas um. Então é isso pessoal. Esse foi o teste do Kaspersky. Peço a vocês que deixem o like e se inscrevam no canal. Esse foi um teste que deu bastante trabalho para fazer. Se vocês tiverem outros antivírus aí que vocês desejam ver mais voltado para o mundo mobile. Eu posso deixar nos comentários que eu vou estar fazendo o possível para testar. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau. 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 Tchau.